O projeto de lei que prevê mudanças nas regras para a instalação de templos religiosos em Londrina foi discutido ontem à noite em uma audiência pública. Para os autores da matéria, a legislação atual inviabiliza a criação de igrejas em bairros da cidade. Olha que tem bastante igreja por aí, mas quero ver essa matéria também. O projeto de lei propõe que os templos religiosos possam ser construídos em todas as vias da cidade, desde que se obedeçam os critérios do plano diretor de cada região. Além disso, hoje a legislação exige que os terrenos com esta finalidade tenham no mínimo 500 metros quadrados, o que na opinião do vereador Júnior Rosa, um dos autores do projeto, pode restringir o acesso da população à religião. Se nós formos pegar a região do União da Vitória, é uma região onde nós não conseguimos encontrar 500 metros para a construção de um templo, onde também inviabiliza, talvez você alugar um salão que tenha, seja apropriado, mas não tenha os dados técnicos, a qual hoje é necessário que for pedido por um novo plano diretor. Realmente ficou inviável a construção de templos na cidade de Londrina. Outra mudança prevista é a alteração de alguns parâmetros de construção, como por exemplo, o recuo exigido. Este engenheiro explica que os recuos podem ter diferentes funções. Um dos motivos de ele existir é uma tendência natural de uma via futuramente ser alargada e precisar utilizar esse recuo. No caso de templos e outros objetos comerciais que existem, muitas pessoas que vão utilizar, ela pode ser utilizada até como válvula de escape para segurança, ou até ser utilizado de estacionamento nesse recuo. Ou seja, o recuo tem sim um parâmetro técnico para ser avaliado, e ele não pode simplesmente ser tirado de forma alguma. Londrina tem 712 templos religiosos cadastrados na prefeitura. Se o projeto passar, esse número deve aumentar bastante. E um outro fator que também é tema de discussão é o ruído gerado nesses locais. Não só templos religiosos, mas qualquer tipo de comércio ou edificação que vai ter um acúmulo de pessoas utilizando, que causam certo ruído, isso é prejudicial para toda a vizinhança. Segundo o vereador, a ideia é flexibilizar a legislação, para que os templos possam ser instalados em todas as regiões da cidade. Ele garante ainda que as regras de funcionamento desses locais vão permanecer as mesmas. Toda igreja ou templo religioso que for querer se instalar no município de Londrina, ele deverá dar a entrada na prefeitura, deverá preencher os requisitos de projetos de segurança que deverá ser aprovado para depois poder ter a licença para um templo religioso.